Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan, e nesse vídeo pessoal eu vou falar sobre a impressão que eu tive de Vilas, então vai ser meio que uma breve teoria em relação ao jogo, foi uma percepção que eu tive em relação ao último vídeo que vai ter o postor nas suas redes sociais, que inclusive até fiz uma análise, se você quiser ver, vou estar deixando o link nos comentários aqui fixado pra você conseguir assistir, beleza? Mas antes de falar sobre esse trecho que eu mencionei do vídeo, eu queria mostrar outra imagem aqui, que também parece um pouco com a vila, não dá pra saber se esses personagens são NPCs ou se são outros jogadores, principalmente porque tá sem nenhum detalhe na tela, literalmente é uma captura de tela, então não dá pra ver nem a bússola que normalmente tá aparecendo nas novas imagens que o Heidel tá postando, não tem a barra de vida nem nada, mas eu achei bem legal, e aqui na legenda diz o seguinte Arquitetos e artesãos tem um papel importante a desempenhar na aventura que está por vir Eu achei essa legenda bem legal porque tem esse nome aí, aventura, que nesse caso pra o Heidel pode ter dois significados, aventura no seu sentido literal mesmo, mas também aventura vai ser compatível com o modo sobrevivência do Minecraft, vai ser equivalente ao modo sobrevivência do Minecraft Então da mesma forma que vai ter os servidores, modo multiplayer, vai ter o modo aventura, que vai ser o modo sobrevivência do jogo Então é bem provável que essa imagem aqui seja do modo sobrevivência, mas o que a gente ainda não sabe é se são NPCs ou se são jogadores, um grupo aí de amigos jogando, enfim, de desenvolvedores Mas se for NPCs, então sim, devemos ter vila no Heidel, apesar de que eu acho que o Heidel não deva desperdiçar a chance de colocar vila no jogo, já que praticamente todo jogo RPG, jogo medieval, tem vilas aí com vários NPCs Cada um atribui numa função, como ferreiro, artesão, por exemplo Mas bem, seguindo para o vídeo que eu tenho falado pra vocês, galera, em dado momento do vídeo, eles ressaltam bastante a existência de um ouro que tem lá no quarto do personagem E cara, pra mim, pro personagem estar guardando um ouro daquela forma ali, tem dois significados Ou ele vai usar pra construir alguma armadura, alguma arma, ou esse ouro vai servir como moeda de troca E que pra mim é o mais provável que aconteça E nesse contexto que o Heidel pretende apresentar o seu jogo, que é um período medieval, faz todo sentido usar o ouro como moeda de troca Então é bem provável que, se de fato confirmado, devemos ter NPCs aí que vão realizar trocas com a gente Então em troca de ouro, eles nos devem dar algum equipamento raro, algum tipo de armadura que a gente sozinho não conseguiria fazer Então talvez negociando com o ferreiro, a gente consiga fazer alguma armadura mais forte, alguma arma mais forte também Ou se de repente a gente quer algum tipo de tecido, já fala com outro NPC Enfim, são muitas possibilidades de negociação que a gente pode ter no Heidel com os NPCs Mas galera, essa foi apenas a impressão que eu tive quando eu vi aquele ouro brilhando lá nessa cena aí do Heidel Me pareceu sim uma pista de que vamos ter vilas no jogo E ter vilas no jogo, ter vilarejo é um sinal de que vamos ter mais interação dentro do jogo Então acaba sendo um ponto muito positivo E que com certeza seria muito importante pro Heidel colocar vilas no seu jogo Se não tiver, vai fazer uma falta muito grande Até o momento, pelo que eu me lembro, não foi confirmado Mas queria muito que eles confirmassem em breve pra gente ficar mais feliz Mas é basicamente isso galera Agora eu queria que vocês comentassem pra vocês qual é a possibilidade de nós termos vilas no jogo Faz sentido ter vilas no Heidel? Não faz? Você queria que tivesse? Ou vai fazer falta? Não vai? Comenta aqui embaixo Mas então é isso pessoal Se você gostou do vídeo, deixa o like E também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações Aí também nos siga em nossas redes sociais Os links vão estar na descrição do vídeo Falou!